e a PR 300 e a pé treinos e eu tô até vendo a merda firma eu vou aceitar o jogo a live toda com ela né maninha para não fazer 15 que eu vou conseguir eu não vou é importante vai focar top 100 hahaha hahaha olha aí que é que eu pego top 100 com time que eu tô caindo mané olha só comediante menino cuidado com o piso do piso ah não piro Oxe Fazer o seguinte, mano Eu vou aceitar o desafio se ele mandar 10 Aí se eu cumprir o desafio Ele manda 40 Tá aí, ó Tá aí, ó Quer o desafio da PR? Manda 10 aí, ó Caralho, Mané, morre, morre Eu mando, confia Aham Tô confiando, viu? Ah, cara 99, viado Porra, nenhuma Você já é mais mentiroso do que o Lula, cara Vocês querem meter o louco em quem, rapaziada? Porra Manda nada não, filho Você falou que manda quanto? 6 reais Manda Já é, mano Eu vou fazer, foda-se Desafio aceito, mané Desafio aceito Não, papo reto Agora é o desafio aceito Beleza, então Desafio aceito, Nott Desafio aceito Vou jogar live inteira com aquela arma Ganhamos Tá aí Tem o desafio da 2 e o desafio da PMR Já é, né Eu já tô quase desistindo, né? Tô aqui pensando na vida aqui Caralho É certo que essa sniper é horrorosa pra jogar, velho É certo É claro que ganhamos Todos para o bom bebê É que assim Eu não tô confiante em matar 15 com uma arma que eu nunca joguei E o foda é que vocês só vão contar o kill da arma também, né? Porque daí, tipo Mesma coisa Eu boto ela E boto uma cópia, tá ligado? Vocês vão contar o kill com ela só, mano Vocês é safado Dá uma merda esse desafio aí Mas se cair porto ou viúva Se pá, dá pra fazer essa kill aí que vocês estão pedindo, tá ligado? Se pá Ah, mentira Que os caras voltou Apaiá Não, não tem como Pô, não peida não Volta aqui, porra Se eu comer, o cara abre Se eu ficar aqui, o cara volta Vai lá, porra Vai, deixa aqui Não, calma Aê, garoto Caralho Já tô desanimado Vamos lá, mano Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Entendi por que ele desceu o desafio para 10 kills Ele pediu um desafio impossível de ser cumprido Porra Ó a merda Ó, ó Puxei a arma Olha a demora Não dá, velho A velocidade para puxar a arma é ruim O escope dela é ruim Para voltar para a mira é ruim Cara, eu não tô vendo um ponto positivo na arma, cara Eu não tô conseguindo enxergar um ponto positivo nessa arma, velho Tá pica Valeu pelo real notinho A ping mandou um real É difícil mesmo KKKKKKKKK Vamos mudar Vai de MP5 normal Mesma regra MP5 normal agora Oh meu Deus Eu vou ter que ficar parado dentro da paz Esperando todo mundo ser miado, então Porra Porra Porra, isso aqui Era um corpo Flash 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 Claro que ganhamos Ganada Você não perde a cabeça Claro que ganhamos Acho que eu vou ficar de fora dessa Fumaça neles Granada Eu escolho você Granada Granada Eu escolho você Dá pra alguém recuperar Esse, hein? É difícil Cuidado com o Flash Cuidado com o Flash Tá bom? É muita pena A bomba está na B A bomba está na B Ganhamos 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 Vai deixar a bomba largada, é? Vai deixar a bomba largada, é? O cara está com uma bala na copia Meu Deus do céu, velho Corre todo mundo para o B Pra nada Eu escolho você Esse ano Esse ano Esse ano Esse ano Alguém Explica Por favor A gameplay desse cara Alguém me explica Morreu três Meu time já Avançando bomb Inclusive eu Que eu fui lá Matei um Tirei cinquenta do outro E o NCL Ele fica parado Ele não joga Ele tá voltando Cara O cara ganhou bomb E E volta Meu Deus Que que isso Gente A bomba está na Por que você está verificando Meu filho Mano Só para Mira buraco Só isso Não 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 Jesus Cristo Eu falei O cara é o melhor Do mundo Família Puta Que pariu Fala dele Aí Ó Tirei ó Tirei ó Tirei ó Tirei ó